. 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 Controla a distância. Controla a distância até para todos. Controla a distância. 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 . 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 É isso aí, chega lá, chega, chega, chega! Chega na casa, só que a dois, só que a dois! Attention Blue Belt Masters 1, Blue Belt Masters 2, and Blue Belt Masters 4 Open Class, make your way to the warm-up area, we are cheganing in. So, I'm Jack, quatro joelhos no chão. Tudo igual. Ah, dois, um subir, um poinho joelho no chão, ou sai pro lado. Um poinho joelho no chão pra pesar ou sai pro fim dessa porra. O chão, o chão do chão, o chão do chão do chão. Do you want to be a mechanic, beat a mechanic. ARE. Blue Belt Masters 3, Blue Belt Masters 1, Blue Belt Masters 2, Blue Belt Masters 3 and Blue Belt Masters 4. Para o warm-up, eu tenho dois check-in. Ah, eu tenho dois check-in. Eu tenho dois check-in. Raspa! Raspa de novo! Isso, mata a calça, puxa! Estica o cara dele! Estica! Estica dele! Atenção! Bluebell Masters 3, Bluebell Masters 1, Bluebell Masters 2, and Bluebell Masters 4. Faça o caminho para o warm-up, check-in. Balança, nego! Joga pra cá, joga pra mim! Atenção! Não larguem! Puxa pro meio! Assim mesmo no meio! Não! Ah, não! Aleluia para fora! Vamos para cá! Vamos para cá dentro antes de falar o favor! Vai! Vamos para cá! Começou de novo a luta, focado, a mesma coisa, atenção início de luto, atenção início de luto.